Música Mostrar pra vocês aqui a alimentação dessas crianças Esses peixes aqui eles comem ração e filé Hoje é o dia do alimento vivo Pra eles é uma fauna bem diversificada Tem tucunarés Esse daqui é um monócolos Pinima Um kelveri Tem várias polis ali Tem endisher, tem bichibichir Senegalus Aqui tem uma raia escondida Uma falcunere Aruanã E agora é a hora em B.A. Agora é a hora do lixo correr Comida sem dó Aí é lambari sem dó Sem massagem Quanto tempo dura isso aqui Com uma raia aqui Saiu pra dar o bote Música 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 E é isso aí galera Música Bicho já Bicho já Comeram bastante Agora Vai ficar mais uns 2 dias Esses bichinhos aqui Foram 300 lambaris Analisando aqui a alimentação O vídeo Analisando o vídeo, olha aí Bem legal, os bichos estão bem grandes O alimento vivo ajuda bastante no crescimento deles Tem peixes aqui que cresceram absurdamente Através do alimento vivo Que fornece Várias vitaminas Que os peixes precisam para crescer Saudáveis Apesar de muita gente não Não aprovar, mas Bom diversificar no alimento vivo Isso aí Parabéns pela aquária, tá bem Bem legal, bem top Escolheu bem a fauna E melhor ainda a loja para comprar Is it the same? Uh-huh E melhor ainda a loja para comprar